Olá pessoal, todos os grandes amigos daqui da Academia João Capela. Hoje um vídeo diferente, vamos-te mostrar um unboxing. Parece que está na moda, o unboxing. E então temos aqui uma encomenda da Port Dance, que chegou 5 pares de sapatos para os nossos alunos. Nós já abriu um bocadinho, mas vamos mostrar então como é que são estes sapatos, como é que a Port Dance envia e vem muito bem acomodado. E estes 5 novos pares de sapatos para os nossos alunos, neste caso alunos, que encomendaram os sapatinhos. Vamos então ver os sapatinhos que vêm cá dentro. Eu já abri, mas é como se estivesse fechado, imaginem eu abri com o resto. Então, cá dentro, aqui um primeiro par. Vamos pôr isto aqui um bocadinho mais para baixo, senão não se vê nada. Exatamente. E aqui vêm os restantes 5 pares de sapatos. Um, dois, três, quatro. Eles vêm sempre, muito rapidamente. Nós encomendámos na quarta-feira passada, hoje é segunda, mas atenção, quinta-feira foi feriado, foi o 25 de Abril. E hoje chegou. Realmente em um dia, dois dias, eles enviam os sapatinhos. Temos então aqui o primeiro. Vêm sempre com um saquinho Port Dance. Muito giro. E as cores engraçadas, que é aleatório. Este caso é branco. Se nós formos ver aqui outros, muito rapidamente, ver se aparece uma cor diferente. Não, é branco também. Era engraçado. Agora são todos brancos. Pelo menos antigamente, era tudo aleatório. E branco. Então, se calhar, agora é sempre branco. Não sei, Port Dance. Se estiverem a ver, corrijam-me se serão agora os saquinhos sempre brancos. Mas são muito giros. Ok? Vocês veem ao contrário, por causa do Facebook faz isto ao contrário. Mas aqui diz Port Dance, um saquinho de pano bem giro. E depois, os sapatinhos cá dentro, na caixinha, sempre muito bem acomodados. Aqui tem uma régua que é muito útil para fazerem a conversão dos sapatos dos tamanhos. E neste caso, aqui temos um PD500 Premium Black Setting. Que é até um modelo muito simpático, mas muito giro. E vamos tirá-lo. Eles veem muito bem com o papelinho, tanto a separar um do outro. E aqui também com o papelinho para não vincar o sapato. Ok? Este sapato é muito giro. Para quem gosta de um sapatinho mais fechado, mas não totalmente. Tem aqui o PD500, que é muito, muito bonito. Ok? E eles veem, então, como eu estava a dizer, muito rapidamente. Vou colocar aqui. E queria ver, então, se tem mais algum modelo diferente. Eu sei que foram modelos todos diferentes. Vamos ver aqui. Já há pouco peguei o PD125. Qual será? Ora, este, então, é um sapato fechadinho, PD125, em notebook, não é? Este parece camurça, com um lacinho muito giro. Ok? Este lacinho, não sei dizer... Ah, dá! Dá para variar, então conseguem apertar, é a mesma forma de apertar. Ok? Este é o PD125. Que também veio... Vamos lá ver aqui um PD800. PD800 já bem mais brilhante. Olhem para isto. Ok? Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-todo cheio de brilhantes. Aqui à frente também, nesta linha. E com um tacão já de metal. Bem bonito. Este é um sapato também, já mais aberto à frente. Para quem quiser uma coisinha mais aberta. Já com um... Também com um saquinho preto. Com um saquinho branco. E está a pessoal a entrar na academia. Aqui PD112. E, por fim, temos um PD500 prémio, igual ao outro. O PD112 também é um sapato muito bonito. Simples. Deixem-me ver se eu consigo mostrar. Também numa linha mais tradicional. Para quem gosta dele, mais fechado. A Porto Dance tem imensos sapatos. Não só estes básicos. Mas tem imensos sapatos com uma linha mais futurista. Mais moderna. Tem linhas de pizomba. Tem imensos sapatos. Por isso, quem quiser, vá à portodense.pt. Eu não ganho nada por isto. É mesmo uma publicidade de grátis, como se costuma dizer. A única coisa que posso ajudar é, se quiserem um voucher de 50 euros, deixem um comentário. E nós, de vez em quando, sorteámos vouchers em comentar os nossos vídeos. Estes sapatos já têm destinatário. Foram as nossas alunas que encomendaram. Vou voltá-los a guardar. E aqui ficou o nosso primeiro unboxing de sapatos de dança da Academia João Capela. E tom, 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 fechadinho. Espero que gostem. Se gostaram deste unboxing, comentem que nós iremos fazer mais de certeza absoluta. Tchau, tchau. E aí, logo às sete e meia, aqui na Enfrente da Igreja do Senhor da Cruz, venham-nos ver a dançar. Hoje é dia mundial da dança. E, até agora, vamos fazer um ensaiozinho. E nós vamos estar lá a dançar às sete e meia, um bocadinho mais tarde. Apareçam. Tchau, tchau.